A CIDADE NO BRASIL Onde eles conseguiram um dragão? O que é um dragão? É um lagarto gigante cuspidor de fogo! Os Autobots vão fazer tudo o que puderem para parar Predaking. Ninguém está seguro. Nem mesmo os Decepticons. Acesse Transformers.com para saber mais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL